Se você já gostou do conteúdo desses e outros mais, já se inscreva, já deixa o like pra tá fortalecendo o canal galera. Beijo e já agradeço a cada um de vocês. É galera cansada de... dessa noite. Sete e vinte, agora cheguemos agora. Três pebas. Mais uma caçada com três pebas. E é isso aí, tamo junto. Vamos ganhar a memória aí, chocolate. Ai, tu não pega não, meu dedo. Que é só um lenço pra botar ele, né? É feito buraco aqui, né? Olha aqui. Fala galera do canal Caçador Hunter Mascarado aqui galera. Primeiramente galera, eu queria pedir pra vocês que se inscrevessem galera. Deixar seu like, porque muita gente tá assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo galera. A maioria das pessoas que assiste os vídeos não são inscritos no canal. Então desde já galera, já se inscreve. Deixa o like galera. Queria agradecer a cada um que assiste os vídeos galera. Que gosta do vídeo, que comenta. Agradecer os parceiros aí. Tem canal no YouTube galera, que dá o apoio aí. A força aí, comenta. Compartilha aí. Deixa o like galera. Assiste o vídeo até o final galera. Muita gente tá pulando os vídeos aí. Fica assistir até o final galera. Pra não perder os conteúdos do final do vídeo. É isso aí galera. Agradeço a cada um de vocês. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí acaba logar eu não acho que por enquanto for raso aí não tem muita pressa não ó tá pegando tá lá ó ó o dia tá bem ali pra ver é é ninguém sabe você não tá cozinhando em é pode ser mesmo vai ter que verita em mim e daí aí ó que é peba é peba tá para puxar vai que eu 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 sai de meio para passar como é que eu não falo que tá indo você tá indo para aí ó tira com a mão aí tu tá afundando mano puxar logo tá afundando aí aí agora não puxa mais não com essa quebra aí aí você quebra da noite menino oi 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 a-o oi 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 Daniel Hãi marido macho Feco um bichu Feco um bichu oah auff vah değil mi associate E aí, só a frente aí. Renata. Arrumação aí, ó. A carreira vai ter um grande até a causa das gols. Não. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ixi, mas tá descendo. E aí, ó. 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 E aí, ó.